Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudações cordiais a você que me acompanha nesse momento de bênção da noite. Pedimos ao Senhor que a sua graça se revele à nossa vida e se estenda à nossa família e a todas as pessoas por quem nós rezamos com fé. Obrigado, meu irmão, por essa comunhão comigo nesse momento. Lembre-se de nosso compromisso diário. Daqui a pouco iremos rezar juntos o Santo Terço Mariano, às 20 horas. Prepare a sua água, nós vamos abençoá-la daqui a pouco igualmente, tá bom? Aproximemos-nos, confiantes, do trono da graça, a fim de conseguirmos misericórdia e encontrarmos auxílio em tempo oportuno. Aleluia. Hebreus 4, 16 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai Eterno, a força de Jesus, nosso Redentor e Salvador, a alegria do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é com muito amor e fé que nós invocamos juntos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazem que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos refletir hoje o Santo Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome e ainda hei de lhe o manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras santifiquem o nosso caminhar. Neste Evangelho, meu irmão e minha irmã, Jesus revela que nos concedeu a glória que recebeu de Deus, para que assim nós possamos dar testemunho dEle, reconhecendo que Ele mesmo é o enviado do Pai. A melhor maneira de dar testemunho de que realmente nós cremos em Jesus, que Ele é nosso Senhor, é viver a unidade. A unidade no nosso modo de relacionar, de conviver com as pessoas, porque a unidade é uma demonstração de que nós nascemos de Deus, que somos um com Ele e dependemos dEle para que a nossa vida progrida. A unidade é uma prova de que somos pessoas humildes, sinceras, que não nos olhamos com superioridade uns para os outros, que enxergamos no outro o rosto de Cristo, que deve ser amado, que deve ser servido. Essa unidade com Cristo é uma importante expressão da própria verdade. É uma forma de demonstrarmos ao mundo que todas as nossas relações devem ser fraternas, amorosas, de comunhão de filhos amados de Deus. Essa unidade entre os filhos do Pai Eterno é o desejo do coração de Deus Pai para nossas vidas. Na maioria das vezes, nós nos preocupamos, e claro, devemos nos preocupar, em pedir ao Senhor que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos uma vida próspera, que nós tenhamos condições de viver sem precisar passar dificuldades, que nós tenhamos sucesso profissional. Nós pedimos tantas coisas ao Senhor que são importantes de fato. Mas nós devemos também nos lembrar de pedir ao Senhor que nós sejamos pessoas de unidade e promotoras de unidade em todos os nossos relacionamentos. Seja na nossa família, pedir unidade. Seja na comunidade, pedir unidade. Seja no mundo, pedir unidade. Porque a unidade, ela é o vínculo da paz. Ela gera paz. Ela permite o respeito mútuo entre as pessoas. E quando nós alcançamos isso, nós também nos tornamos mais fortes para todo o resto que nós precisamos. Nós somos diferentes, isso é óbvio. Cada um é diferente do outro. Cada um, meu irmão, minha irmã, é um universo à parte. Nós temos ideias diversas, diferentes. Nós temos opiniões diferentes, mas nós precisamos ser iguais na mentalidade e no propósito de amar. Respeitar. De olhar para o outro como irmão, como irmã, e que merece meu apreço, que merece a minha afeição. Essa perfeita unidade entre o Pai e o Filho é gerada no amor, que é o próprio Espírito Santo. E essa unidade forma a Trindade Santíssima. E o Espírito Santo, esse Espírito do Pai e do Filho, é que opera na sua vida, em nossas vidas, milagres, reconciliação, amor, graças abundantes e uma vida plena. Por isso, em nossa vida, o Espírito Santo deveria ser sempre a base que sustenta nossas relações, que dá sentido ao nosso viver e que nos faz entendermos, apesar das diferenças que possamos ter entre nós. porque na convivência, no diálogo e no dia-a-dia da vida, a principal regra de Deus é o amor. Jesus nos dá esse novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso, meu irmão e minha irmã, é amor mútuo, daqui pra lá, de lá pra cá. Tudo o que nós fizermos por amor, será um modo de contribuir para que esse mundo seja melhor, para que haja mais justiça, para que reine a paz, para que se cessem as guerras, para que as pessoas se preocupem mais umas com as outras, para que haja sempre suporte para aqueles que estão padecendo e sofrendo neste mundo. quão importante é o amor, quão importante é a unidade no nosso lar, quão importante é a unidade com as pessoas que estão próximas de nós. Vamos rezar e pedir ao Deus da unidade que olhe pelos conflitos que existem neste mundo, pelas guerras, por essa guerra insana que ainda acontece na Ucrânia com a Rússia. vamos pedir ao Senhor que olhe por cada um de nós, vamos pedir ao Senhor que as pessoas passem a conviver melhor, que vivam mais em unidade, que essa unidade gere colaboração, respeito, diálogo e felicidade, portanto, em todo o mundo. Que a graça de Deus opere através de você, na sua família, onde quer que você esteja, gerando a unidade daqueles que amam e creem no Senhor. Que assim seja. Amém. E vamos rezar com fé, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a nossa bênção agora para a água que apresentamos ao Senhor com muita fé. Você agora que tem a sua água e apresente ao Senhor, estenda a mão sobre ela. Se você não tem essa água, coloque a mão no seu coração e reze com fé, pedindo a proteção e as bênçãos do Senhor nesse instante. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, eu vos amo de todo o meu coração, a exemplo de Jesus. E por vosso amor, amo também o meu próximo. Fazei que eu vos ame cada vez mais, repita comigo, fazei que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo, renovada a juventude da alma e vivamos sempre a vida nova da graça. Senhor Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai, nós vos pedimos esta água que o meu irmão e minha irmã agora vos apresenta e que nós vamos utilizar. Confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, a proteção da vossa graça e a libertação de toda a doença e cilada do inimigo. Purificai-a, Senhor, abençoai-a, para que seja repleta de energias curativas, benéficas, para todos aqueles que dela tomarem sejam remédio para o corpo e para a alma e nos ambientes onde ela tocar se vejam livres das insídias malignas. que esta água sirva para afastar o maligno para longe de nossa presença e sirva como fonte de perenes bênçãos sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos nossa água abençoada. e faça agora a sua oração de prece no silêncio do seu coração. Senhor, olhai por mim e por todos os meus. Amém. Amém. Libertai-nos, Senhor, das correntes do inimigo. Senhor, olhai por todas as nossas necessidades. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, desça sobre você, sobre a sua família, sobre todos os seus, alegria, paz, unidade e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como diz o Santo Evangelho, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Que a graça de Deus continue se revelando a sua vida, dando a você muitas oportunidades de louvar, bem dizer e de receber as bênçãos do Senhor. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso nesse instante, lembre-se aí, curta, dê o like, compartilhe essa oração de hoje com outras pessoas. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos rezando o Santo Terço Mariano de hoje às 20 horas. Pensam-se graças sobre a sua vida. Fique em paz, fique em paz e que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Amém.